E aí galera, salve salve, já deixa o like, se inscreve no canal, hein? Hoje eu vim falar pra vocês aqui dessas empresas de telecomunicações que vendem porcaria de TV a cabo e essa internet mais foda. Em especial uma... Sabe aquela propaganda que passa com aqueles molequinhos que no final eles falam oi? E aí, então é mais ou menos isso aí. Eu tenho essa porra aqui em casa, não for... Ó, tô assistindo um filme aqui, ó. Aqui, ó. Tropa de Elite. Dois. Hoje é sexta-feira, tô gravando esse vídeo de sexta-feira. Só essa semana ele já passou cinco vezes. Karate Kid, mano, com o filho do Will Smith, puta que pariu. É estreia. É estreia, todo mês é estreia do Karate Kid. Eu já não aguento mais. Aí eu ligo pra cancelar essa porra, porque eu tava pagando... Tipo assim, eu fechei um pacote de duzentos reais por mês. Começou vindo duzentos e vinte, duzentos e trinta, duzentos e quarenta, entendeu? E só nessa porcaria. O que que acontece? Eu liguei lá, como já tem mais de anos, que eu tenho essa porra aí. Então, eu liguei lá. Aí, pra me atender... Logo quem me atendeu. Oi, com quem que eu falo? Opa, tudo bom? Você fala com o Arthur. Em quem posso ajudar, Arthur? Aí, eu falei assim, eu quero cancelar minha TV. Mas por que, senhor Arthur, você quer cancelar sua TV? Você não está satisfeito? Eu tô satisfeito com desgraça nenhuma dessa porra, não. Rapaz, porque só tem filme repetido nessa bosta, entendeu? E todo mês minha fatura vem um cu do mundo de alta, entendeu? Cara pra caralho. Não, senhor Arthur. A gente vai aumentar sua internet e vai colocar mais uns canais pra você. Mas só que é o seguinte. Ó a ameaça. Ó a ameaça que esse povo faz. Não. Só que aí você vai ter que fidelizar com a gente por mais 12 meses. Se você romper o contrato, você vai pagar 300 e cacetado. Beleza, tá? Porra nenhuma. Liga na Anatel que você cancela essa caceta aí, ó. Rapaz, esses dias eu fiquei desempregado. Porque a Cris tá brava. E onde que eu fui trabalhar? Hã? Hã? Oi! Fui trabalhar nessa empresa. Aí, eu batendo na casa, que é porta a porta pra vender internet, fixo e TV a cabo. E eu batendo. Oi de casa! Oi, dona Maria, tudo bom? Meu nome é Arthur, sou representante da Oi. Vamos colocar um Wi-Fi, uma TV a cabo. Falou, meu filho, isso é bom. E eu como tinha que vender, falava, não, tem lá em casa. É uma maravilha. Tal, e eu passava os macetes pro cliente. Mais de 30 clientes que eu oferecia, 25 reclamava a mesma coisa. Falava, não quero. Eu já tive essa porcaria e não quero. Porque eles falam que é um preço e no final é outro preço. E eu concordo com você. Aí, eu tinha que vender. Falava, não. Mas é assim, você liga lá, você contesta fatura. Lucas, não, mas eu não quero um trem pra me trazer dor de cabeça. Eu não quero ficar ligando. Então, operadoras, vamos ser... Como é que fala? Vamos prestar mais atenção nos clientes de vocês. Entendeu? Faz isso não, cara. Vocês vão perder cliente. Mas o foda é que vocês, vocês, fazem de tudo pra fuder com a gente. Além de, tipo assim, começa já mandando fatura só atrasada pra cobrar juros. Não tem nem o que falar. Aí, o que que acontece? No outro mês já vem juros. 5, 6, 7, 10, 15 de juros. Porque vocês mandaram a fatura atrasada. Se a gente põe a porra dessa conta, da fatura em débito automático, vocês colocam valor a mais. Por isso que a gente não põe. Né? Então, tá aqui o meu apelo pra essa porra aí, ó. Não, é sério, mano. Vamos colocar uns filmezinhos mais decentes, pelo amor de Deus. Cara, se eu vou naqueles largados e pelados lá, só passa a primeira temporada, mano. Ô, tem um ano, até eu já aprendi a fazer fogo. Já aprendi a fazer fogo usando bambu. Rapaz, eu tô virando um Conan. Um MacGyver da sobrevivência aqui em casa aqui. Entendeu? Vamos colocar uns filmes que prestam nessa porra aí. Pra valer meus 200 reais que eu pago nessa buceta dessa internet ruim de vocês, gente. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, compartilha. Quem não gostou... Então é nóis, valeu? Até o próximo vídeo aí. Já deixa o like, hein? Deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis?